A Comissão de Constituição e Justiça aprovou cinco projetos esta semana Entre eles o que institui o Dia do Vaqueiro Outro projeto aprovado foi o que dá nome a logradouros públicos relacionados à cultura local O deputado estadual Zé Raimundo falou sobre esses projetos A Comissão de Constituição e Justiça é uma das mais atuantes desta casa com todo respeito às demais comissões porque é a porta de entrada dos projetos de lei E hoje aqui nós tivemos alguns projetos aprovados Eu destacaria o dia em homenagem ao Vaqueiro Baiano de autoria do deputado Alex da Piatã que será comemorado na última semana, no último domingo do mês de agosto para celebrar esta figura da cultura nordestina, da cultura do semiário, da cultura baiana E também tivemos um projeto da nossa autoria que procura normatizar as características dos logradouros públicos com os nomes Ou seja, em geral, há uma lei nacional que proíbe nomes de pessoas vivas Fora isso, não há critérios O que a gente procura agora estabelecer é que haja uma relação entre os homenageados e aquela, digamos assim, aquele edifício, aquele lugar público que dá o nome à pessoa para criar uma memória mais íntima da pessoa com a cultura local, com os grupos sociais E aí